Então, hoje, nessa noite de domingo, hoje, dia 8, dia 7 de abril de 2019, queremos, quanto ao vídeo que nós questionamos e está rodando na rede social, quanto aos questionamentos do sorteio da casa via município de Palmas, queremos comunicar a todas as milhares de pessoas que atenderam o nosso vídeo, que atenderam, de certa forma, o nosso convite, para ir até o Ministério Público de manhã, que o município de Palmas, ele se antecipou e vieram até nós, os dois secretários, esclarecendo tudo o que aconteceu. O que aconteceu, então, padre? A Prefeitura nos responde essa noite, no início de domingo, que foi uma pré-seleção e que as pessoas pré-selecionadas vão passar ainda por a fase de documento. E, na hora da documentação, naturalmente, as pessoas as quais citamos, as quais foram pré-selecionadas, vão ser excluídas do programa. Lembrando que amanhã à tarde, às 3 horas, vai ter outro sorteio, e, a partir de então, nós queremos agradecer o município de Palmas, que veio dar satisfação à comunidade, não só ao padre Aderson, é a comunidade que responde agora. E queremos dizer a toda a comunidade que é um propósito nosso, e não da comunidade, a convite do município, vamos fazer parte agora de todo o sorteio, de toda a vistoria, de toda, de certa forma, de toda a seleção de documentos. Nós vamos acompanhar de dia em dia, para que não aconteça o que já aconteceu no município de Palmas, ou o que ainda está acontecendo no Brasil. Lembrando, então, que tira a necessidade de ir até o Ministério Público amanhã, conforme tínhamos combinado, porque, realmente, diante do documento, diante do programa, ficou muito bem esclarecido, então, não há necessidade de ir até o Ministério Público, para, na verdade, nós iremos reivindicar o esclarecimento. Então, já foi esclarecido, e não há necessidade de ir até o Ministério Público amanhã, mas, sim, às três horas, no sorteio. Nós iremos acompanhar lá na Escola Tamandar. Muito obrigado mesmo, Sra. Prefeitura, muito obrigado a milhares de pessoas, a vários secretários, a autoridades que ligaram, que não tentaram, não conseguiram falar com a gente, que hoje estava fora de área, diante da missa, mas muito obrigado a todos que acreditaram e acreditam no nosso trabalho. Boa noite a todos.